Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar bom nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Namora, curtição, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você 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 Obrigado.